Cresceu o número de acidentes nas rodovias que cortam Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul registrou mais de 1.500 acidentes no ano passado, 7% a mais se comparado a 2019. Quem tem as informações agora é a Giovana Dalsaker. Mato Grosso do Sul registrou ao todo 1.539 acidentes em rodovias federais que cortam o estado em 2020. Na comparação com 2019, houve um aumento de mais de 7% nesse número de acidentes, segundo as informações da Confederação Nacional de Transportes. Do total de acidentes que aconteceram em 2020, 78% fizeram vítimas, sejam elas fatais ou não. A cada 100 acidentes com vítimas, 12 pessoas não sobreviveram. Entre as rodovias federais que cortam o estado, a principal responsável pela maioria desses acidentes foi a BR-163. Quase um quarto desses acidentes ocorreram nessa rodovia. Foram 564 acidentes registrados na BR-163 ao longo de 2020. Pessoa Geodos desce por 2020. É muito obrigado pela minha história. Obrigado.